Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister trazendo mais vídeo pra vocês Tô aqui com o jogo Epic Ballad, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o jogo Quem me segue aí galera Sabe que eu já jogo há algum tempinho esse jogo É um jogo NFT, tá? Que você ganha dinheiro Já saquei duas vezes, vou sacar a terceira vez agora Vou mostrar tudo pra vocês ao vivo, tá? Ao vivo assim, em vídeo, né? Como é que saca, galera? Se eu vou vir aqui em carteira Vou vir aqui, deixa eu botar em câmbio Vou botar umas moedas pra receber aqui Micharia, mas já é alguma coisa Tá câmbio, beleza? É... Como vocês podem ver aqui, ó Aqui em cima aqui, no canto superior Tô com 56 dólares 0.5 centavos Então vou tá sacando esse valor com vocês aqui agora, tá? Ó, é... Saque Aqui da opção, é a última opção aqui, ó O SDT, que é dólar, né? Vamos dizer assim Eu vou sacar tudo Eu vou tá sacando 321 reais e 77 centavos, tá? Lembrando, galera, quem tá me seguindo aí Quem quiser, né? Tirar a prova É... Vai no meu canal Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo A playlist de todos os vídeos que eu fiz Live pra vocês verem, tá? O jogo tá pagando no Pix E cai na hora Na hora sim Eu falo que alguns minutos ele cai depois, tá? Pra sacar, galera É de segunda a quinta Tá? É de 8 até as 18 horas É um horário comercial Tá? Então como vocês podem ver aqui É... Infelizmente eu não vou sacar esses 321 Eles descontam 15%, tá? É... Vou botar aqui, ó Continuar Aí eu vou botar aqui Pix Aqui, ó Tá vendo? Pix aqui, ó É... Aqui, ó Tenho 15% de taxa Aí, ó Aí eu vou receber 273 reais Vai ter um desconto de 48 reais Então eu vou sacar aqui, ó Enviar É... Vou botar aqui Vou dar uns 5 Meu Deus Pronto, galera Já foi enviado, né? Vocês podem ver que ainda O saldo tá aqui em cima 56 dólares A gente for aqui no saque Aqui, ó Saque Vou botar aqui o SDT Tá vendo aqui em cima? Eu tô colocando a setinha pra vocês Eu vou clicar aqui Aqui é o histórico Aqui, ó O de baixo Aqui, o primeiro aqui, ó Eu saquei É... 324 reais Só que teve uma taxa de 45 reais Então vocês pegam aí, ó É... Vocês pegam aí, ó 324 reais 324 reais menos 45 reais Que vai dar uma... 3,00 e alguma coisa Eu solicitei o saque Era 9 horas da manhã E o dinheiro caiu na minha conta Às 3 horas da tarde 3,50 Né? Marcau no mesmo dia Agora aqui, ó Eu solicitei também 56 dólares Né? 56 dólares É... Deu um total de 321 reais Sendo que vai ter um desconto De 48 reais Então, é... Agora são meio-dia e 31 Tá? É... Pode cair rápido, né? Depende, tá, galera? Depende da fila do saque Ah... Eu vou deixar, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Tá... Tá... Tá aqui, ó É... Ó... O dinheiro tá aqui ainda Vocês podem ver aqui em cima Aqui no topo Tá? Os 56 dólares É... Eu não posso sacar de novo Tenho que esperar Só se der alguma falha Pode acontecer de dar falha, tá? Mas se der falha Você saca de novo É... O que que eu vou fazer? Vou dar um pause no vídeo, né? Porque como eu falei Pode demorar 10 minutos Pode demorar 5 minutos Pode demorar algumas horas Mas é certo cair É... No mesmo dia, tá? Então assim que cair Esse valor Eu vou voltar com a gravação Eu vou mostrar o extrato Do meu banco pra vocês, tá? E assim que cair na minha conta Eu vou mostrar pra vocês Que realmente o jogo tá pagando Uma hora depois Já fizeram o Pix pra mim Já caiu na minha conta Vocês podem ver aqui No canto superior Zerou Zerou Tinha 56 dólares Zerou E vou mostrar pra vocês aqui Carteira Saque Aqui Aqui Históricos E tá aqui, galera Concluído Eu solicitei o saque Era meio de 30 E agora são 1,15 Caiu na verdade Caiu na minha conta Uma hora Porque eu tô gravando o vídeo De um jogo novo, tá? Então Caiu uma hora na minha conta Coisa de Mais ou menos meia hora Meia hora O dinheiro foi O Pix caiu na minha conta Isso tá aqui, galera O Pix aí, ó Onipay Meios de pagamentos Tá aí, ó Tá pago, galera Tá provado que o jogo paga Ele pagou duas vezes Vocês podem ver aqui, ó É Dezoito do onze Dezoito do onze Dois mil e vinte e quatro Que é hoje Meio dia e cinquenta e quatro Foi o pagamento, tá? Então tá aí, galera Tá pago direitinho Tá pagando Vou tá deixando aqui na descrição O link pra vocês baixarem É só você clicar nesse link Vocês fizeram que eu gravo um vídeo Um tutorial completo De passo a passo Como você fazer Pra você jogar direitinho Pra não cometer os mesmos erros Que eu Digita a palavra Eu quero aí Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês Tá aí, ó Recebei mês passado Duzentos e cinquenta e nove E esse mês Mais de duzentos e cinquenta e nove Quem me dera, né Poder receber todo mês Duzentos e cinquenta e nove Beleza? Mas tá aí, ó Tá pagando, galera Beleza? Espero que tenha gostado E qualquer dúvida É só deixar nos comentários Que eu estarei respondendo vocês É nóis Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um abraço E fui